Música Música Chora pefe Chora pefe Chora pefe Chora pefe Chora pefe Chora Chora bacana Lula нельзя fazer o seu decreto Caberam o kepino E precisailar o contraction Chora PT Chora! Chora PT! Chora! E nada de pêveu E nada de pêveu E cabashi lula E sempre E nada de pêveu O lugar está preso para lá.